Bem, questão da Fulvestre, sobre as consequências da Lei de Reis. O besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado em seu organismo, ocorre uma mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica. Então, aqui está a reação exotérmica que está se referindo no texto. O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando as equações intermediárias. E, a partir dessa equação intermediária, ele quer saber qual é o ΔH, a variação da entalpia, dessa equação aqui. Então, a gente vai usar as consequências da Lei de Reis. As equações podem ser invertidas, multiplicadas e subtraídas, divididas e somadas. Então, aqui você vai observar cada uma das substâncias e verificar onde ela está nas equações intermediárias. Então, por exemplo, essa substância aqui, C6H6, ela vai estar na equação intermediária do lado dos reagentes, que é o lado que a gente quer, e na mesma proporção, tem a quantidade 1 de mol. Então, essa equação aqui, inicialmente, a gente vai manter, a gente vai reescrever, segundo o princípio aí, as consequências da Lei de Reis. O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, ela se encontra também, ou melhor, ela está aqui, quase que eu me confundi com essa aqui, que é a água. Ela está do lado oposto à equação que a gente quer, que é a equação que a gente quer encontrar, o ΔH. Ela tem que estar do lado dos reagentes. Você verifica que a setinha aqui indica quem é reagente e quem é produto. Então, essa daqui você deve inverter. Você não precisa multiplicar, é só inverter. A equação 1 você deve manter. A equação 2 você deve inverter. Aqui você não tem, e aqui você inverte. Então, você já conseguiu verificar esse daqui, C6H4, OH2 e o peróxido. Agora, você observa essa. Só que essa daqui, que é essa substância, ela também já estava na primeira equação. Então, eu não mexo nela. Vou observar agora, por último, a molécula de água. No caso aqui, são dois. Então, você já teve que inverter essa equação aqui do peróxido. Então, o peróxido vai ser invertido. Vai vir H2O2, vai vir a setinha. Vai vir meio mol de oxigênio e um mol de H2O. Ele vai estar do lado oposto ao que eu tenho na equação 3. Na equação 3, você tem a água, setinha, meio mol de oxigênio, mais H2. Então, você verifica que a equação 3 tem que ser invertida para poder você somar um mol de água aqui com um mol de água aqui. Essa é uma das formas de você resolver esse problema. Você tem que inverter essa equação 3. Quando você inverte, logo, isso aqui deixa de existir e vai ter hidrogênio mais meio mol de O2, setinha, H2O. Aí, você resolve o problema, porque você pode somar essas duas substâncias. Então, fazendo isso, invertendo, mantendo e invertendo de novo, melhor dizendo, mantendo a primeira, invertendo a segunda e invertendo a terceira, você consegue chegar à equação que ele quer que você encontre o ΔH. Então, como ele só quer o resultado, a gente só vai mexer com esses valores aqui, com o ΔH. Você poderia reescrever tudinho e depois somar tudinho, mas o final tem que sobrar só essa equação aqui. E, de fato, é a que vai sobrar. Se você reparar, aquelas substâncias que não vão ser necessárias, não vão aparecer na equação final, que é o caso do hidrogênio. O hidrogênio a gente não precisa nessa nossa equação, porque ele não aparece. Então, esse hidrogênio aqui, ele cancela com esse hidrogênio. Esse oxigênio também cancela com esse. Só vai sobrar esses quatro, que é o que a gente precisa. Então, se você mantém a primeira equação, você também mantém o ΔH, que é mais 177. Se você inverte a segunda equação, você troca o sinal, que é mais 95, e você agora tem menos 95. E a terceira, se você inverte a equação 3, você também inverte o sinal, que é menos 286. Então, agora você tem como calcular o ΔH lá de cima. Você vai somar esses três. Vai ficar 177 menos 95 menos 286. Então, o ΔH, quando você fizer essa continha, vai sair um resultado, para não errar aqui, 177 menos 95 menos 286, vai sair um resultado de menos, reação exotérmica, 204 quilojoule mol a menos 1. E esse resultado é justamente o resultado da alternativa letra B de bola. A equação tem o ΔH de menos 204 quilojoule, ou quilojoule, por mol a menos 1, ou por mol, né? Então, essa aí é a nossa questãozinha aí sobre consequências da lei de Reis. Essa foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. 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 Tchau, tchau.